Fala galera do Rio Parapobis, beleza? Tô aqui em mais um ponto da Bolívia, agora indo para o Monte Chacaltaia. Não é aquele ali não, aquele ali é o Wainapotosi. O que tá com neve, mas é aquele que infelizmente tá seco. A gente veio pra ver neve, só que tá seco também, né, no verão. Então, vamos explicar aí. Segue a vinheta. A gente tá numa paradinha aqui, que aqui embaixo é uma represa, só que tá em época de seca, então não tem. No inverno, que é quando aqueles montes nevados tem muita neve e depois começa a derreter, aqui enche tudo de água, então aqui é uma represa. E nós vamos pra lá, que é o Monte Chacaltaia, que era uma antiga estação de esqui, só que foi desativada justamente porque não tá tendo mais neve o ano todo. Vamos lá daqui a pouquinho. O problema é, lá cinco mil metros acima do nível do mar, então a gente sofre um pouco com... Na verdade é um pouco mais de cinco mil metros. A gente sofre um pouco com a altitude e agora... Não sei onde é que tá, que eu não tô dando pra ver se tá conseguindo ver. Quatro mil quinhentos e oitenta e oito metros acima do nível do mar agora. Vamos lá, que aqui é só uma paradinha. Um fato curioso do Guia é que a gente tá quilômetros, centenas de quilômetros de distância, só que como a gente tá no alto, a gente consegue ver aquela partezinha azul ali, tentar dar um zoom, ó. É o lago Titicaca, que é o lago mais alto do mundo. É porque a gente só consegue ver, tá gente? A terra não é plana não. É porque a gente tá na altitude aí e tá conseguindo ver. É muito interessante. Alguns momentos depois... Estrada-morte desafiador? Olha isso, a gente teve que descer pra... Pra vãzinha subir, ó. E é só barranco, maluco. Estrada-morte pra quê? Isso aqui que é? A gente teve que descer pra passar. Difícil é respirar. E aí E aí Bom, depois desses perrengues que eu mostrei com o celular, que não tive nem coragem de pegar a GoPro, que cada minuto foi tenso, todo mundo com diarreia, caganeira, de medo, chegamos. Só que o topo ainda é lá em cima. A dificuldade de respirar aqui tá bastante, porque 5.200 metros acima do nível do mar. E mesmo na altitude, dificuldade de respirar, esse grupo tá descendo correndo. E depois vai lá pra cima, são acho que 300 metros, que demoram mais de uma hora pra subir, por causa da falta de ar. Impressionante. Não tem gelo, só um pouquinho de nevezinho aqui, mas... Tamo indo. Aqui era a antiga estação de esqui, só que foi abandonada justamente com o derretimento das geleiras. Aí tá desativada, tá tudo abandonado. Por isso que tá velho, entendeu? Essa parte aqui é a clássica, é a famosa daqui, né? Como eu já mostrei antes. Então, joga aí, Tonico. Olha ele jogando bola de neve. Falharam miseravelmente. Mas pra quem? Nunca viu neve? Aqui, ó. É um gelinho. A snowball, mini snowball. Mas é muito triste, né? Em saber que aqui já foi a estação de esqui mais alta do mundo. Tá tudo fechado, tudo muito abandonado. Por causa do aquecimento global. Mas enfim. Vamos lá, vamos subir. Nem sei se passa por aqui. Peraí. Opa. Ó o caminhinhozinho que tem que passar. Hoje foi muita emoção já. E aqui tem que ter cuidado, porque essa nevezinha aqui vai escorregar muito. Então, vamos seguir. E aí, sobe por aqui, ó. Opa. Esse é o caminhinho. Aqui são alguns dos pontos que sobraram, tá vendo? Do antigo... Da antiga estação de esqui. Então, tá tudo mais ou menos abandonado, ó. Tá vendo? Era tão lindo isso daqui. Mas enfim. E aí, agora a gente vai subir. Alguns centímetros depois... Bom, tive que fazer uma pausa aqui. Ali agora, a antiga estação de esqui que fechou por causa do derretimento. É... do gelo aqui. É muito difícil respirar. Muito difícil. Agora, nesse ponto aqui, eu tô a 5.250 metros acima da nível do mar. A partir de 5.000, a cada 50 metros é cada vez pior. E tá menos 8 graus, com a sensação de menos 15. E frio. E frio e altitude não é muito legal. Então, tô subindo bem aos poucos. Porque realmente é um desafio, entendeu? Mas vou conseguir. Mas vou conseguir. Infelizmente, tá seco aqui o Jakartaia. Porque tô no verão. Esse vídeo tá sendo gravado dia 15 de janeiro. Historicamente, não há neve no verão. Raras, às vezes, que é algum fenômeno meteorológico. Dá pra perceber que a respiração tá ruim, né? Esse pouquinho que eu subi. Mas... Até pra pensar, é difícil. Sério. Então... Vamos lá. Que o topo... Tá logo ali. Só que a distância é longa. Olha. Deixa eu subir aqui a câmera. Peraí, eu baixei. Olha lá. Lá em cima. Várias pessoas param aqui pra respirar um pouco. Falando, então é mais difícil. Então vou parar de falar se eu vou gravar agora lá em cima. Vamos lá. E pra subir também é difícil. Porque é... Cascalho. Então, gente. Calçado. Apropriado. Por favor. Senão... Não vai subir. Ali, vai na Potosi. Tá com nuvem em cima agora. Mas quase 7 mil metros acima do nível do mar. Chegamos aqui agora. 5.250 metros. O pessoal aqui tomando... Não tem de coca. Um chazinho de coca. Tá dormindo? Ficou assim. Eu amo. De chile. De grão. De grão. De grão. É muito difícil. A cada... 50 metros acima de 5 mil. Você perde 2 a 3%... A capacidade de oxigenação. Eu devo estar falando igual um bêbado. Mas não bebi. Porque falta realmente... Oxigênio. E começou a nevar agora. E... Tá começando a nevar agora. Ai, Deus abençoa. Olha. Bom. Cheguei ao topo aqui. Crente que tinha conquistado o mundo, né? Porque agora tá... Tá nevando um pouquinho, né? E... A cada 5... Após 5 mil metros, né? Não sei nem se eu já falei. A gente vai perdendo a oxigenação do cérebro. Eu devo estar falando igual um bêbado agora. Porque não dá pra pensar direito. Aí cheguei aqui. Crente que tava felizão, né? Conquistei o topo e tal. Chegou aqui e fala... Não, acabou. Não, essa é a primeira parte. A gente vai... Descer ali. Pra chegar até ali. Só tem um palavrão, né? Não preciso nem dizer. E olha a tempestade de neve chegando. Gente, eu vou guardar a GoPro. Vou filmar só um pouquinho mais lá na frente. E quando chegar lá. Porque no frio a bateria acaba... Hiper rápido. Tá vendo ali? Quando eu gravei falando que eu cheguei morrendo. Tava ali. Desci, andei. Tá vendo? Tão uns meninos ali andando. Agora a gente tá aqui. E aí... Vamos subir. Perguntando cadê o Antônio. Não subiu. Ele falou que sabia dos limites dele. A gente usou e tal, mas ele tá certíssimo. A gente tem que saber dos nossos limites. Se passa um pouco dele, não vai. Eu sei o que eu consigo. Agora o sol saiu. Olha que louco. Agora a gente vai andando pra lá. Porque pra cá, ó. Mais neve, viu? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E pra quem nunca viu neve, ó. Sabe aquelas geladeiras antigas que fica aquele gelinho em cima? Tipo isso, ó. Bom, sensação térmica que baixou horrores. Tô gravando até com o celular agora. Tá nevando mais. E vai encontrar o pessoal ali, ó. Bom, começou a nevar mais agora. O pessoal tá ali me esperando, porque eu fiquei parado pra gravar. E como já começa a subir de novo, já sente os efeitos da altitude novamente. Que não dá pra ver mais nada. Só neve. Ai, tá complicado. Por que a gente parou agora um pouco pra descansar? Porque só eu, mas três, conseguimos chegar ao topo. E a neve tá caindo agora com vontade. E cansa um pouco. Mas vamos firme, né? Também parei pra descansar um pouco. Alguns centímetros depois... Estamos aqui no cerro de Chacartaya. A uma altura aproximadamente de 5.350. Afortunadamente, hoje, hemos podido encontrar algo de neve. Aí, desde cá, se pode ver. Bom, não se pode apreciar, mas ali estava o Guayna Potosí, né? Ali, sim. Aqui na lagunita. Então, se lhes invita a visitar o lugar, né? O famoso cerro de Chacartaya, que entre os brasileiros é um famoso. Sim. Obrigada. Bom, galera, e com isso, encerramos o vídeo aqui no Chacartaya. Muito legal. Muito frio. Eu contratei a mesma empresa que eu fui pro... Pra Estrada Morte de Bicicleta. Mais uma vez, eu perdo desculpa pela voz. Parece que eu falo bêbado. Mas é porque falta oxigênio, de verdade. É muito difícil. Não tá tendo muita neve, né? Mas mesmo assim, tá vendo? Tá bonito. Então, quem gostou, por favor, se inscreve no canal. Aliás, é aqui. Tô nem pensando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like gostoso. Não nessa ordem, que ajuda muito. Quem gostou também, segue as redes sociais aqui. Instagram, TikTok, Facebook. Cada um com conteúdo um pouco diferente. E... LajaRioParaPobres.com.br Camisa, camiseta, co-bag, tudo relacionado ao Rio de Janeiro. Esse vídeo aqui, ele meio que encerra a sequência de vídeos da Bolívia. Então, quem assistiu até agora, muito obrigado. Foi muito bacana. É... Eu sei que não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, mas os valores vão estar na descrição pra ver que é possível sim viajar pra um outro país. Claro, vai gastar um pouco mais, mas não tanto quanto as pessoas imaginam. Então, a ideia é essa também. Então, tá? Então, muito obrigado. E até o Rio de Janeiro agora. Tchau. Tchau.